E oi pra vocês! Esse daqui é o projeto que a gente vai fazer na nossa live de hoje, neste vídeo aqui. O nome, eu sei o nome em inglês, gente, é Shadowbox com Flowers. Shadowbox com Flowers é ótimo. Mas é uma caixa de sombras com flores de papel. Então, a gente vai fazer exatamente um projeto assim, tá bom? Deixa eu trocar a câmera aqui pra mostrar pra vocês o que... Trocando, trocando. O que que eu tenho disponível aqui? Se é que isso daqui vai ligar. Pronto. O que que eu tenho aqui, né, disponível pra mostrar pra vocês? Então, está aí a nossa... As nossas florzinhas já estão até cortadas, gente. Esse aqui já tá cortado, mas eu vou mostrar pra vocês o processo. Uma caixa de... Uma moldura, né? Mas ela tem que ter uma alturazinha. Então, tipo uma caixinha, uma moldura de caixinha. E vinil dourado. Esses daí são os materiais que a gente vai usar hoje. Deixa eu voltar a câmera para a minha face. E é isso. Essa será a nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindas. Eu sou Júda Lamura. Essa aqui atrás é a minha prima. A gente tá fazendo este projeto para a mãe dela. Então, esse daqui é mais um projeto de dia das mães pra vocês. Tá bom? Esse projeto aqui, gente, não tem dificuldade nenhuma. O que que a gente tem que fazer aqui? Eu não vou fazer com vocês o molde da flor. Tá? O molde da flor eu já tenho ele aí. Você encontra ele disponível. Garanto que todas que estão aqui têm um moldezinho de flor. Essa flor de rolar. Eu já vou mostrar pra vocês aqui como é que é. A gente vai precisar de uma escrita bonitinha aí com, né? Dizeres para a mãe. E aquela caixinha lá. E é basicamente isso. Tá bom? Deixa eu compartilhar na tela com vocês de novo. Essa daqui é a caixinha. A Luque, que é a minha prima ali, ela fez o tipo que ela queria fazer para a mãe dela. A mãe dela morou na Suíça um tempo. Então, fala francês. É um GT mamã. Mamã? Mamão? Mamão. GT mamão. Tá bom? E é isso daí que a gente vai colocar na shadow box. E um detalhe pra vocês, gente. A Luque fez essa arte no Canva. E do Canva a gente vai puxar pro Silhouette Studio. Vou mostrar um pouco desse processo pra vocês. E é isso. Sem mais delongas. Vamos começar. Como eu falei pra vocês, o projeto foi feito no Canva. E como que a gente faz pra levar um projeto do Canva para o Silhouette Studio? Eu nem tinha me programado de fazer isso na live. Mas eu vou fazer aqui com vocês. Tá bom? Deixa eu pegar aqui. O... É este. Deixa eu colocar aí na tela. Compartilhar o Canva com vocês. E mostrar o processo. Tá certo? Quem sabia que a gente consegue levar projetos do Canva para o Silhouette Studio? Já dá um gostei aí no vídeo. E quem não sabia, vai aprender agora. Dá um gostei também. Mas me contem aí nos comentários quem já sabia disso daí. E a forma boa, né? De fazer. Vou fazer duas formas. Pra quem tem Canva pago. Tá bom? A forma é a seguinte. Você vai desenhar aí o que você quiser no Canva. Ela fez algumas opções. Estão vendo aí? Você vai colocar o seu desenho no Canva. Colocar os seus elementos. Estão tudo bonitinho. E se você tiver o Canva pago. Você vai vir aqui. E vai baixar. Em. PNG. Fundo. Transparente. Tá bom? Essa é a configuração para levar para o Silhouette Studio. Por que, gente? Tem no Silhouette Studio uma... Uma feature. Eu ia falar. Uma ferramenta em que, quando você importa... Importa não. Quando você abre um PNG no Silhouette Studio, ele já vem rastreado pronto. Se o fundo for transparente. Vou mostrar aqui para vocês. Quem nunca usou essa ferramenta ou não sabe como ativar. Vou colocar aí na tela para vocês no Silhouette Studio. Estamos aqui no Silhouette Studio. Tá bom? E para importar PNG. Que tem fundo transparente. Com alto rastreio. Ele já vem rastreado bonitinho. O que você precisa fazer? Um. Atualizar o Silhouette Studio. Pelo menos acima da 4.4. Qualquer 4.4 tem esse recurso. E a configuração... Espera aí, gente. Eu vou trocar o meu Silhouette Studio para a versão gratuita. Pronto. Então, está aí na versão gratuita. Para você importar em PNG com rastreio automático, você tem que vir aqui. Preferências, Ctrl K, tá? É a... O atalho de teclado. Ctrl K, importar. E esse PNG de marcador automático tem que estar marcado. Fechou? Fechou. Mas, isso daí... Gente, eu vou mexer aqui. Eu estou com medo da minha câmera cair. Espera aí. Espera aí. Vai dar certo? Vai dar certo? Aí, ninguém desconectou. Porque eu estava com pouco espaço para o mouse. Beleza. Então, entenderam como é que faz para ativar o rastreio automático. Então, quem tem a versão gratuita do Silhouette Studio, exporta em PNG com fundo transparente. Se você tiver o Canva pago. Quem não tem Canva pago, o que vai fazer? Você vai colocar um fundo bem contrastante com a sua imagem. Um verde. Geralmente, verde é contrastante, né, gente? E quanto mais limão por esse verde, melhor. Tá? Então, ó. Vou colocar aqui o mais contrastante que eu conseguir. E daí, você salva em PNG normal. Com alta qualidade. Tá bom, gente? E sempre com qualidade alta. Não vou marcar fundo transparente aqui. Vou baixar e vou fazer das duas formas com vocês no Silhouette Studio. Agora, se você tem Canva pago, se você é rica, tem Canva pago e Silhouette Studio pago, aí você exporta do Canva em SVG e pronto, né? Já está em SVG, já está em vetor. A gente não precisa fazer mais nada. Tá bom? Escolhi errado. Tem que selecionar só a página 7. Gente, vocês estão vendo a minha tela? Não. Vou ter que fazer de novo. Peraí, peraí. Eu tenho que prestar atenção nisso, né, gente? Tá aqui. Quem não tem Canva pago, o que que vai fazer? Tava... Deixa eu deletar, né, esse fundo aqui. O que que você vai fazer? Colocar um fundo contrastante com o seu desenho. E, gente, como a gente sabe que no Silhouette Studio a gente consegue mexer, né, no... No... Quando a gente rastrear, a gente vai conseguir mexer no preenchimento, nas formas e tal. Não se incomode. Coloca, por exemplo, o GTM em uma cor... Pode ser o preto e o fundo no contrastante. O que que eu falei pra vocês? A cor mais contrastante, geralmente, é verde. Tá bom? O que as máquinas pegam como mais contrastante. Quanto mais chocante for esse verde, por assim dizer, melhor. Tá? Eu vou colocar esse verde limão aí. Vou baixar um arquivo PNG sem fundo transparente. E depois, lá no Silhouette Studio, a gente faz o rastreio. Quem me conhece sabe que eu não gosto de rastreio, né? Mas, como algumas de vocês gostam... Então, eu vou fazer aqui com vocês, né? Por que não? Aproveitando pra lembrar, quem ainda não se inscreveu... Deixa eu salvar aqui. Pronto. Quem ainda não se inscreveu na Imersão Silhouette Experts, está aqui, tá uma baguncinha hoje. Essa minha região, ignorem. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Tá bom? Vou colocar o banner na tela pra vocês. Quer aprender a mexer com a sua silhuete? Quer saber o caminho pra desbloquear todo o seu potencial com essa máquina que a gente ama? É só entrar aqui, ó. www.silhueteexperts.com.br. Tá bom? 1, 2 e 3 de junho vai ser a Imersão Silhouette Experts. Vejo vocês lá. Agora, vou compartilhar o Silhouette Studio e vou trazer as duas imagens. Uma, PNG com fundo transparente, a outra com aquele fundo verde limão lá. E a gente vai fazer o rastreio, tá bom? Tô aí no Silhouette Studio. Como que a gente abre uma imagem no Silhouette Studio? Você pode vir aqui, abrir, mesclar e abrir a imagem. Ou você pode só arrastar a imagem pra dentro do programa. Eu acho que essa é a melhor opção. Luca, eu não tô achando a que você salvou. Eu só ganhei no trabalho desse que você tinha. Procurar aqui. Colocamos. Ah, achei, achei. Vou arrastar as duas pra dentro do Silhouette Studio. Tá ali. Abriram. Uma. Abre o sol. Deixa eu arrastar a outra. Essa daqui é a do fundo transparente, obviamente. E, gente, deixa eu tirar o preenchimento. Ela já tá pronta. Opa. Tirei o... Tirei a linha. Ela já tá pronta pra mandar cortar. Zéfni, acabou. Isso aqui já tá pronto. Então, quando você exportar em PNG com fundo transparente, ela já vem lista. Tá? E vamos agora fazer a outra que a gente não exportou com fundo transparente. Vou trazê-la aqui pra fazer o rastreio dessa imagem. Tá bom? Vamos abrir aqui. Rastreio. Selecione a área de rastreio. Vou colocar aqui só. E tá lá. O rastreio, ele vai funcionar super, super, super bem. Se o seu fundo for contrastante com a sua imagem. Tá bom? Então, quanto mais contrastante você conseguir colocar o fundo da imagem, melhor vai funcionar o seu rastreio. Eu vou dar uma... Eu quero que ele fique mais... Opa. Demais, demais. Eu quero que ele fique mais... Tá vendo? Eu não gosto de rastreio, gente. Vou rastrear aqui pela misericórdia por vocês. Tá bom? Mas eu não gosto. Tá lá. Esses daí são os nossos dois resultados. Mas, gente, eu quero fazer um teste com vocês. Quero fazer um teste. Por que eu não gosto de rastreio, gente? Porque o rastreio, ele vem com muitos pontos. E a silhuete, quando ela corta muitos pontos... Tá compartilhando a tela? Quase tive um trem aqui. E, quando uma forma no Silhouette Studio tem muitos pontos, a silhuete, ela meio que... Ela tem um trabalho adicional pra cortar. Tá bom? Muitos pontos não é legal. Sempre que você conseguir reduzir os pontos do seu trabalho, é melhor. Então, quando rastreio, geralmente fica com muitos pontos. Como que a gente vê a quantidade de pontos? Aperta A no teclado e apareceu lá. Olha o tanto de ponto que veio com rastreio. Até que tá legal. Não tem muito, não. Tá bom? Vamos ver o PNG. Porque eu também não sei como é que esse PNG vai ter vindo. Ah... O que vocês acharam? Meio similar, né? Dessa vez, o rastreio se saiu bem. Mas, eu vou dar uma simplificada nos pontos. Eu gosto de menos pontos. Tá bom? Pra simplificar, A no teclado e esse S aqui. Na realidade, tem o comando de simplificar. O comando de simplificar é CTRL J. Ele já simplifica a quantidade de pontos lá. Tá vendo? Não mudou a nossa forma. Cuidado. Às vezes, quando a gente simplifica, dá uma alterada na forma. Tá bom? Então, fica de olho aí se tá o suficiente pra você. Então, isso daqui é o que vai estar no nosso vidro. Pra quem está chegando agora. O que é que essa louca, maluca, está fazendo e não está falando pra ninguém. Eu estou fazendo com vocês uma shadow box de paper flowers. Uma caixa de flores com os dizeres aí pro dia das mães. Tá bom? É esse tipo aqui. As flores. Eu já cortei algumas. Vou colocar mais uma pra cortar com vocês. E esse aqui é o dizer que vai em cima da caixa. Tá bom? Beleza. A nossa caixa de flores, ela tem... É a metade de 1 a 4. Cadê o 1? Quase que eu passei em cima do spike aqui. A nossa caixa de flores, ela é desse tamanho aqui. Tá bom? 15 por 21. Então, o que a gente faz no Cilha de Estúdio? Como que a gente coloca referências no Cilha de Estúdio? Faz o tamanho da sua mídia. 15 por 21. Né? 21 de largura. 15 de altura. 150 no caso, né? Que tá em milímetro. E tá aí a nossa referência. E agora, gente, eu vou aumentar aqui pra posicionar. Vou centralizar na minha página o... Né? G tem uma mãe não sei o quê. Aqui é referência. Tá bom? Mas, na hora de mandar cortar, como a gente vai cortar no vinil, a gente não precisa perder tudo isso de vinil aqui. Concorda comigo? A gente pode fazer o vinil, né? Em peças separadas, mas juntinhas. E depois, na hora que for posicionar em cima lá do vidro, colocar o vinil na posição certa. Cada frase na posição certa. E é isso que eu vou fazer, né, gente? Porque eu não sou obrigada. Então, Ctrl Shift E pra soltar todo mundo. E eu vou agrupar por linha. Agrupar não. Criar caminho composto por linha. Então, Ctrl E. Seleciono aqui cada linha. E dou um Ctrl E. Tá pronto. Vou ajustar aqui, ó. Em cima. E... E... O vinil... Vocês não podem esquecer que a gente vai ter que depilar esse vinil. Tá bom? O que é depilar o vinil, gente? É tirar a parte que a gente não vai aplicar na nossa... Nosso destino final. Para depilar o vinil, fica muito mais fácil você depilar se você tiver um quadrado ao redor de cada pedaço. Porque senão você vem tirando o vinil assim, ele vai embolando, embolando. Porque ele não tem essa delimitação. Então, eu vou fazer delimitação ao redor de cada pedaço desses pra... O quê? Facilitar a nossa vida, né, gente? Eu gosto de facilidade. Sou preguiçosa. Admito. Colocar aqui. E, gente... Tem uma função na versão paga. A business, tá? Que cria essas linhas. Elas chamam wedding. Que é depilação em inglês. Depilação para esse tipo de trabalho. Wedding lines. Tá bom? Tá aqui. Vou colocar lá no GT. Te amo. Quem conhece essa música, duvido que vai ter alguém aí que comece. Conhece. Enfim. Aqui. E pronto. Né? E depois, eu vou cortar uma medida aqui do meu vinil pra poder colocar lá. Inclusive, deixa eu ver. Tem 16. Deixa eu ver quanto que tem esse meu vinil aqui. Se vai dar. Ah, vai dar. Esse vinil aqui tem 18. Então, vai dar. Ju, como que você está vendo essas medidas? Como que você sabe essas medidas? A medida que tem no Silvio Estúdio é a medida da vida real. Tá bom? Então, olhou aqui. 16. O seu material tem essa medida aí. Então, a gente está ok. Tá certo? Mandaram um oi aqui pra Laís que acabou de entrar. Pra Adriana. Pra Rose. Quem mandaram um oi aí nos comentários. Gente, temos 20 pessoas online. Se não tiver 20 likes, neste momento eu vou ficar chateada com vocês. Coloca um like aí, não custa nada. Aquela. Não estou exigindo nada. Beleza. Tudo certo até aqui. Quem fez, fez. Pra quem chegou agora, eu fiz essa... Eu não, né? A minha prima, que é essa aqui. Que está atrás. Fez essa arte no Canva. E eu trouxe ela aqui pro Silvio Estúdio pra gente conseguir usar. Mostrei pra vocês quem perdeu no começo do vídeo. E agora, as nossas paper flowers. Né? As nossas flores de papel. A gente vai fazer... Me dá uma florzinha aqui. Uma florzinha desse tipo aqui, gente. Ó. Que bonitinha. Então, a gente pega esse desenho, esse swirl, esse... Como se chama isso, Luque? Em português? Swirl. Caracol, mas não tem outra palavra? Espiral. Eu vou ter... Esse espiral aí que vocês estão vendo na tela, a gente roda ele, cola e fica uma florzinha bonitinha aqui. Vou admitir uma coisa pra vocês. Vou admitir uma coisa pra vocês. É a primeira vez que eu faço isso. Muitas coisas, gente, eu já fiz na minha mente, deu certo e eu não faço na vida real. Tá bom? Então, as florzinhas. Eu já tinha feito na mente. Inclusive, esse arquivo meu aqui é velho. Não tá disponível no site. Talvez eu coloque lá. Não tá disponível ainda. Já é um arquivo que eu fiz há muito tempo e eu nunca testei. Hoje eu falei, quer saber? Vamos ter que fazer esse trabalho. Então, eu vou colocar o arquivo. E ele funciona perfeitamente bem. Ju, mas tá aqui essas bolinhas aí do arquivo. São as bolinhas da base aqui da nossa flor. Porque depois a gente vai colar, né? Essa flor dentro. Não aqui dentro, né? Ela vai na base. Fica aqui um monte de florzinha. Tá certo? Eu já mandei cortar esse daqui. E agora, gente, qual que é o passo a passo agora? Montar. Não tem por onde, né? Eu vou trocar a câmera. E eu vou tirar essa... Esse que eu já cortei. E eu vou tirar esse daí que eu já cortei do... Da base pra colocar a última folha. Eu deixei uma última folha pra cortar. Daí eu coloco pra cortar essa folha... A próxima folha dessas daqui. Faço com vocês. E o vinil eu vou configurar junto com vocês. Por quê? Ontem, na assistência técnica, eu tive uma pergunta sobre meio corte que não sabiam fazer. Então, eu vou, né, fazer o meio corte aqui com vocês no vinil. Tá certo? Aquele processinho de sempre pra remover. Vocês vão ver, gente, que essa minha base ficou bem suja desse papel vermelho. Por quê? Porque ela estava com cola nova, tá bom? É base de cola nova. Então, ele gruda muito, né? Eu vou fazer a remoção aqui. Só remover com cuidadinho, cuidadão. E ele vai soltando direitinho. Vocês vão ver que ela tá bem suja desse papel vermelho. Geralmente, papel colorido, assim, né, ainda? Coloca o colorido. No primeiro uso, já viram. Já viram. Mas ele vai soltar. E não é o primeiro uso esse, né, gente? Que eu já cortei outras. Antes dessa live começar, eu vou tirar ela aqui com vocês. Mas antes, vamos enviar a próxima folha aqui. Essa folha, a Luke, que é minha prima, ela comprou três folhas diferentes. Na papelaria, falaram que são todas 180 gramas. Mas, dá uma diferença, tá bom? Dá pra sentir que essa cor aqui, que é um vermelho mais vivo, esse aqui é um metalizado, estão vendo? Esse aqui, que é um vermelho mais aberto, assim, mais vivo, ele dá um pouco mais de trabalho pra cortar. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer aí com vocês. Eu vou fazer um teste. Se a configuração que eu usei pra esse 180 gramas aqui, vai funcionar naquele outro 180 gramas lá. Como que eu vou fazer o teste? Esse daqui, eu vou mandar cortar uma bolinha. Deixa eu desmarcar todo mundo. Quando eu tenho uma cor de linha só, gente, aí eu mando no design, no envio simples, tá? Então, vou pegar aqui uma bolinha, vou marcar como cortar. É lâmina 3, força 30. Aí vocês vão ficar assim, nossa, que configuração absurda com 180 gramas. Gente, essa é a minha lâmina de 2016, tá bom? Dá um desconto pra ela, eu ainda tô usando lâmina 3. E a minha lâmina mais velha aí. Vai mandar lá. Quando terminar, eu já vejo se cortou essa bolinha, se cortou legal, aí eu mando o resto cortar também. Tá bom? Fez um corte, gente? Simplesmente perfeito. Então, ó, seleciona tudo aqui. Cortar. Vou tirar a bolinha sem corte e vou enviar. Enquanto vai enviando, vocês ficam aí ao som da silhuete e eu vou desfazendo esse que tá aí na câmera pra você e vou tirando as rosinhas daqui, tá bom? As rosinhas não necessariamente são rosinhas, né? As froninhas, tá? Esse aqui, cortou legal, mas ainda assim, eu entendi, ainda ficou uns pedacinhos presos. Devia ter ajustado melhor essa configuração. Mas você, quem já está aqui há mais tempo, me conhece, sabe que eu prefiro ser, como é que fala? Ser mais leve na configuração do que estragar a minha base lá, né? Estragar no sentido de ficar riscando a base porque eu aumentei um pouco a polícia. Conservadora, é a palavra, tá? Tá lá, nossa primeira corzinha. Não quer soltar. E é isso, gente. Eu vou ir tirando aqui e vou lendo os comentários de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito do que eu mostrei pra vocês até agora, atalhos, eu tava conversando com uma seguidora lá no Insta, e ela falou, nossa, Ju, eu fiquei adivinada com o tanto de atalho que você usa, tá? Eu aplicaria tanto a minha vida que dentro do treinamento de frente experta, as meninas lá, elas ganham, né? Um gráfico de atalhos. Não só o gráfico, mas pra personalizar o teclado. Também, conforme elas vão avançando nos módulos do treinamento. Tá bom? Então, eu vou ir fazendo aqui. Vocês ficam assistindo. E se alguém perguntar alguma coisa aí no chat, eu já respondo. Eu fico meio perturbada, gente, com a silhuete trabalhando. Quando eu tô aqui sozinha, eu até coloco o fone de ouvido. Mas, Lu, que eu não vou colocar. Tá bom? Em sua homenagem. Você está aqui comigo. Contem aí pra mim nos comentários, aproveitando, né? De onde vocês são? Eu estou lendo aqui. Eu vou dando um oi para essas cidades. De pessoas interessadas em atender sobre a silhuete. Ou só de me ver aqui trabalhando. Com as mãos. Com as mãos. Itaquaquecetuba. Júlio Juninho. Júlio Júli Ferreira Júnior. Quase um trava-língua do seu nome em Júlio. Muito bom. Um oi para Itaquaquecetuba. Acertei? Acertei. A Adri é do Rio de Janeiro. Um oi para o Rio de Janeiro. A Luísa de Brasília. Poxa, Luísa. Eu estava tão pertinho aí de vocês. Fiquei uma temporada aí em Goiás. Meus pais são de Goiás. Ano passado eu passei uma temporada aí. Oi, professorinha. A Beisa da capital. Tudo bom, Teve? Bom tipo... Denise. Ai, gente. Eu tenho problema. Falei tudo, parece. Tudo bom, Denise? Um oi para São Paulo, capital. Denise, eu nasci na capital. Eu sou paulistinha também. Sério, Tati? Que você é de Foz? Que legal. Eu estou me programando para ir para Foz. Aquela... Todo lugar que aparece eu tenho uma história. Ai, que engraçado. Ô, Tati. Eu estou me programando para ir para Foz. Agora, em maio. Eu vou... Antes desse nosso próximo evento aí, eu vou para Foz comprar umas coisas. E daí eu volto com a minha namorada e daí a gente lança o evento. Estou programando, né? Não é certeza ainda não. Tá bom? A Rose falou... Ju, eu quero fazer parte dessa turma de 1, 2, 3 de junho. Depois você me passa. Vai ser muito importante. Só para não esquecer. Sou a Rose. Tudo bom, Rose? De Itu, São Paulo. Legal. Da Zona Norte. Santana. Sabe quem é de Santana, Denise? A tia Maricena. Não é? Minha tia que mora em São Paulo é de Santana. Estou falando, gente. Cada lugar aí eu tenho uma história. Ai, a Ana me quebrou. A Ana é de Porto Alegre. Ana, você acredita que eu não conheço o Rio Grande do Sul? Não, nunca fui, Luquinha. Você acredita? Você já foi, né? Para a gramada e tal. Nunca fui. Morro de vontade de ir, Ana. Vou me programar para conhecer o Rio Grande do Sul. Eu conheço todo o Nordeste, todo o Sudeste, Centro-Oeste. Deixa eu pensar se eu conheço todo o Centro-Oeste. Boa parte do Centro-Oeste, mas do Sul ficou faltando o Rio Grande do Sul. Os outros estados eu conheço. Pois é. Quem mais? Quem mais? Conferir. Eu posso saber de onde vocês são, gente? Estou tirando esses pedacinhos aqui que vão me incomodando. E a Silhouette lá trabalhando, gente. Ela está lá trabalhando. Brasília! Que legal. Eu gosto de Brasília. É muito quente, né? É muito seco, na realidade. Nem é tão quente assim. Goiânia é mais quente. Mas eu amo Brasília. Já estou querendo ir de novo. Meus pais trabalham no HRC. Vocês já foram lá? Já precisaram? Eu acho que o HRC está sendo referência de Covid, né? Agora na pandemia? Eu acho. Sabrina de Minas Gerais. Minas Gerais também eu acho que eu nunca fiquei em nenhuma cidade de Minas. Eu só passo. Né? Pelas... Ah, não. Já fui para Lavras. Já fui para Lavras. No colégio de Lavras ali. A Fá de Minas. Você conhece, Sabrina? A Elaine mandando corações. Corações para você também, Elaine. A máquina ali terminou, gente? Eu vou terminar de tirar aqui. Já pego o nosso próximo corte. E daí a gente faz a configuração do meio corte. Tá bom? Do meio corte para o vinil. Eu não gosto de chamar esse tipo de corte assim de meio corte, tá, gente? Por quê? Por quê? Eu ainda me explico. Porque, na realidade, a gente está cortando o material por completo, né? A gente não corta parte do material. Eu falo meio corte. Eu gosto de chamar de meio corte. Quando a gente faz um vinco, por exemplo. Né? Que a gente corta só uma parte do material. Mas não deixa de ser o meio corte também. Porque, afinal de contas, a gente não corta o line. Enfim. Diferentes interpretações para a mesma coisa. Eu não gosto muito de chamar corte de vinil de meio corte. Porque é difícil alguém querer cortar um vinil até o final. Né? Quem corta que vinil até o final? Ou já... Eu já vi gente cortando. Eu já vi gente até ensinando cortar vinil e cortando até o final. Enfim. Não é o jeito certo. Vocês vão ver. E... E... Se esse vinil... Eu acho que ele não vai caber. Mas se ele couber ali no... No meu rolo. No meu rolete. Eu vou fazer o corte sem base. Mas eu acho que ele não vai caber não. Porque ele tem 18 centímetros de largura só. E eu vou ter que cortar na base. Enfim. Vou fazer um... Esqueminha. Aqui com vocês. Pra fazer o corte do vinil. Tá bom? Já tô terminando aqui. Gente. Eu podia ter ativado o sobrecorte segmento de linha que ele ia sair mais fácil. Esses cantinhos aqui que ficam meio presinhos. Sairiam mais fáceis. Mas nada demais. Também, né? Só vem destacando aqui. Boa noite, Ju. Cheguei agora. De onde é o arquivo? Elaine, meu bem. Esse arquivo é meu. Eu que fiz. Eu nunca coloquei na loja. Ele não tá na loja ainda. Porque eu nunca tinha testado. Eu tô... Esse é o primeiro teste que eu fiz. E o resultado é essa florzinha. Aqui. Tá? Deixa eu chegar pertinho. O resultado é essa florzinha. A bolinha vai aqui atrás. Eu uso... Nossa, espalha em calor. Eu uso cola quente pra fazer. Tá bom? Olha a mulher atual cosméticos de Porto Velho. Também não conheço nada do Norte. Uma pena, né? Condônia é Norte, né? Não é Nordeste. Não, é Norte. Não conheço nada daí. Bem... Mas vou me programar pra conhecer. Eu sou uma viajadora, gente. Não sei quantas... Quem me acompanha mais tempo vai saber que eu não paro muito em um lugar. Tá bom? Boa noite para a Carla aqui. E, gente... Vamos tirar... Ó, esse daqui... Ele vai sair já bem mais fácil. Tá bom? Esse aqui eu vou tirar na... Na espátula. Você sempre me vem tirando de outro jeito. Ó, por que que eu não gosto da espátula? Ah, mas ó, vou dar uma dica da espátula pra vocês. Eu tava vendo isso esses dias. Se você colocar a espátula até esse... Essa birosquinha aqui. Até essa birosquinha entrar e você dar uma torcidinha assim. Tá vendo? Ele levanta um pouco mais fácil o seu... O seu projeto. Mas ainda assim eu acho que demora muito tirar com a espátula. Quem é aí time espátula? Contem pra mim. Ju, quando mudamos pro estúdio pago, essa pergunta da Sabrina. Perdemos tudo que já tínhamos na versão gratuita? Não, meu amor. Você não perde absolutamente nada. Quando a gente troca pro pago, você só ganha. Tá? Inclusive, a única coisa que vai mudar a hora que você trocar pro estúdio pago é que vai no mesmo programa que você tem. Você nem precisa fazer outra instalação. Tá? É o mesmo. Você só vai ativar a licença da versão paga. Qualquer uma das versões pagas que você tiver. Entendeu? E mantém o mesmo programa. Ele só ativa algumas ferramentas que no outro caso não tem. Tá vendo, gente? Eu tentei. Vocês viram. Mas não dá. Essa forma aqui, sem dúvida, é a melhor forma de remover o material da sua base. Sem dúvida. Nenhum. Ele meio que já vai até soltando, ó. Conforme você vai rodando aqui a base, ó. Ele já vai até soltando. Muito mais rápido. Só cuidado, né, gente? Pra não virar muito a base e quebrar a base de vocês. Eu nunca quebrei base fazendo isso. Então, não deve ser tão fácil. Tá certo? Mas tem que tomar cuidado aí. Tá? E como na velocidade da luz, como um flash Gordon. Tá livre. O nosso, nossas prozinhas estão livres. E esse aqui cortou bem mais, né, a... Bem mais também não. Mas foi mais assertiva a configuração pra esse material do que pro metálico. E eu tenho essa impressão. Quem mais tem essa impressão de que os papéis metalizados, eles têm, assim, um pouco mais de dificuldade de corte, né? Você precisa colocar mais força do que um papel 180 gramas, por exemplo, que seja fosco, né? Eu tenho essa impressão. Nunca fiz, assim, um teste mais profundo. Mas eu tenho essa impressão aí. Não sei quantas de vocês também tem. Começo como roseta, Ju. Não sei do que você falou, Denise. Perdi o... O fio da meada. Desculpa. Se você puder me relembrar aí do que que eu tinha falado nesse momento. É porque os comentários, gente, eles vão chegando atrasados aqui pra mim. Então tem hora que eu não sei, tá? Não me julguem. Ah lá, a Luísa falou que já reparou. Eu também tenho essa impressão, viu, Luísa? De que o metálico, ele precisa de mais... De mais coisinha. Que cheiré. Necessidade, gente. Deve ser, né? Lamicote. Eu acho um terror cortar lá no ícone. Até, gente, o lamicote... O lamicote, ele tem mais dificuldade pra cortar, mas é porque ele é um papel composto. Tá? O que que é um papel composto? Ele tem a camada de papel e ele tem a película laminada. Então, ele vai precisar de mais força mesmo pra cortar. Tá bom? Mas... Não porque ele... Não por causa do brilho dele, né? Mas pelo tipo que ele é feito. Tá certo? Eu falo aqui... E o outro também faz sentido, né, gente? Porque, assim, o papel metálico, eu não sei se ele é colorido na massa. Se a massa dele é metálico ou se eles fazem um tratamento de superfície. Entendeu? Porque daí se for um tratamento de superfície, faz todo sentido ele ser um pouco mais difícil de cortar, né? Porque daí ele tem uma película na superfície que dá essa dificuldade. Entenderam, né? Então, anotem aí. Todo material com a película em cima, ele vai ser um pouco... Vai exigir, né? Um pouco mais de força. Em alguns casos, um pouco mais de lâmina pra cortar do que aquele mesmo papel sem a película. E mesmo que seja... Ai, mas é um BOPP fininho. Tenta cortar aí, na mesma configuração que você usa, pra um fotográfico. Um fotográfico com BOPP, você vai ver a diferença. Que dá. Tá bom? O que que eu faço de vez em quando? Se eu já tiver a configuração do BOPP e a configuração do fotográfico, eu mando como se fosse cortar só o BOPP e depois mando como se fosse cortar só o fotográfico. Eu faço duas passadas, cada um com a sua configuração. Beleza, gente. As nossas flores estão cortadas. Vamos! Deixa eu trocar aqui o meu colete pra ver se ele vai pegar. Mas ele não vai pegar, não, gente. Senão eu até virava aqui. Não vai pegar. Deixa eu colocar aqui. Não, antes de tudo, antes, eu vou fazer o teste de lâmina com vocês. Pra quem não sabe ainda, pra quem está aqui no perfil e ainda não conhece o teste de lâmina, preste atenção. Tá? Como que funciona o teste de lâmina? Eu graduo a lâmina. Tá no zero aqui, ó. Tá bom? Eu graduo a lâmina e eu tento manualmente fazer o corte do material com aquela graduação de lâmina. Tá bom? Se cortar no manual, vocês viram que é uma força... Geralmente me perguntam, mas que força que você aplica, Ju? a força de uma caneta, do uso de uma caneta. E, ó, esse vinil aqui, na lâmina zero, quase cortou. Lâmina zero. Tá? Vou, lâmina um, e assim a gente vai fazendo o teste. Tá? Lâmina um, passa no material. Como a gente quer cortar só a película superior, a gente abaixa o liner aqui e vê se cortou a película superior, né? Com lâmina... Aqui, ó. Lâmina um cortou. Tá vendo? Vou fazer mais um. Olha lá. Corta a película superior. Então, eu não preciso testar, ficar depois... Ai, qual será que é a lâmina que eu posso usar? É a lâmina um. Com a lâmina um, eu vou cortar esse vinil aqui e... Agora, a gente faz o ajuste na força. Como é um material fino, provavelmente o ajuste na força dele vai até... Eu começo em cinco, tá bom? Materiais finos, eu começo em cinco. Vou aumentando de dois em dois a força, tá? Tudo. Não tem uma espátula aí? Uma pretinha assim? Não. Vê se não tá embaixo desse... Desse vinho. Não tá, né? Peraí, gente. Vou pegar a espátula pra mostrar o negócio pra vocês. Que a gente... Que a gente não pode fazer, tá? Olha só. Tá vendo o meu vinil aqui? Como ele tá com bolhas? A gente não pode colocar na máquina pra contar com essas bolhas. Porque senão vai dar problema no corte, tá? Então, pega aí uma espátula. Pode ser... Eu vou usar, obviamente, a espátula da silhuete aqui, tá? E a gente remove essas bolhas do material. Por quê? Porque se a sua lâmina pegar nessa bolha, aí você já tem um probleminha aí no corte, né? E agora, gente, como eu não vou cortar o vinil no rolo, eu vou medir a altura total aqui, né? Dos meus três desenhos. Ele dá 79,32, tá? E eu vou cortar 8 centímetros pra poder colocar na minha base. Tá bom? Então, ó... Não precisa colocar lá um pedação de vinil. A gente mede aqui. Vou até medir um pouco mais, tá, gente? Colocar aqui, ó. E eu vou medir... Vou cortar aqui, ó. Bem nos olhos, né? Você não tá assistindo, Tio? Agora, gente... Pronto. Vamos... Vamos... Carregar a nossa base... No canto superior esquerdo aqui. Bem retinho. Bem esticadinho. Cadê a minha espátula? Aqui. Bem esticadinho. E vamos mandar lá... Carregar a silhuete e enviar esse corte aqui. Carregar a silhuete e enviar ali. Carregar a minha espátula. Eu não virei pra silhuete, gente. Ó... Nas nossas lives de... Nas nossas lives de quinta-feira, eu não vou mostrar a silhuete porque eu uso a Camel 4. A Camel 4 dá muito trabalho pra eu ficar virando a câmera pra lá e pra cá. Tá bom? Então, esse daqui é o corte que a gente vai fazer. Vou trocar aqui pro vinil dourado. Esse é o Dadaque. Eu já tinha esse vinil configurado. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vinil ouro. Tá aqui. Lâmina 1, força 15. Tá certo? E vou enviar. Você falou... Você falou, né? Eu ia falar aqui aqui. Ai, Ju, mas você falou que você ia fazer a configuração com a gente. Gente. Aquele teste de lâmina lá, pra alguns materiais, é o suficiente pra sua configuração de corte. Tá? O vinil ali, ele vai cortar bonitinho. Quando terminar, né? Eu vou tirar, fazer o teste dele antes de remover da base. Mas isso aqui já era um teste que eu tinha feito antes. Tá certo? Mas, o meio corte... A máquina vai trabalhar, gente. Eu vou ficando perturbada. O meio corte... Você consegue acertar ele com esse teste de lâmina manual que eu fiz pra vocês. Tá bom? Se você acertou ali no manual, logicamente, né? Que o ideal é você testar 5, 10, 15 e subindo a força e ir testando. Tá bom? A... No teste, a pergunta se vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada assim. Tá bom, Lu? Não se preocupe. Deixa eu voltar a câmera ali. E... Enquanto a silhuete corta... Acho que ele não vai demorar muito pra cortar, não. Tem pouca coisa. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui na base... Como... Que é o processo de enrolar essa provinha. Tá? E aqui é repetição. Vou fazer uma. A Luquini está ali firme e forte. Com as florzinhas dela. E como que a gente faz, gente? Eu uso uma pinça maior assim, mas você pode enrolar na mão também. E eu enrolo aqui, ó. Bem justinho. Eu gosto de enrolar bem justinho. Tá? Ó. Inclusive, eu já vi gente usando... É... Como que chama? Aquilo... Furadeira. Eu já vi gente usando furadeira com grampo. Aí põe o papel lá no grampo e liga a furadeira. E vai só, né? Ajustando com a mão. Mas é assim, ó. Eu sei que tem gente que não faz assim, gente. Ai, perdi. Tem gente que faz na mão, né? Eu gosto de fazer na pinça. Ele bem justinho. A gente vai seguindo aqui, ó. Nessa linha reta aqui de baixo. Faz. Dá uma apertadinha pra ele pegar a forma da florzinha. E depois... Você vai desenrolar. Ó lá. Desenrolar. Vai colar essa pontinha aqui. Passar cola quente aqui. E colar o... O redondinho. Entendeu? Eu já faço aqui pra vocês. Deixa eu tirar aqui... O... O vinil. Eu não devia ter tirado assim. Devia ter verificado que... Vamos ver. Cortadinho. Ó lá. Tá ligado bem. Tá bom? Vou começar a depilação do vinil por aqui. Por quê? Porque a gente fez aquelas nossas caixas, né? De depilação. E agora... A gente faz... Eu vou tirar do... Da base. E agora a gente faz a depilação das outras peças aqui do vinil. É a primeira vez que eu vou fazer a depilação de vinil aqui com vocês ao vivo, gente. Lucas, você pega o gancho branco que tem aí nas ferramentas? Por favor. Um beijo. Isso. Pronto. Finalizado o trabalho com a silhuete. A gente põe pra cá. Muito obrigada. E ó... Eu prefiro começar a depilação pelas partes internas. Tá bom? Tá vendo aqui, ó? No mamãe, por exemplo. Vamos ver se ele vai focar. Foque. Tá vendo que aqui, no mamãe, no ar, né? Ele tem esses pedacinhos internos. Então, primeiro eu vou tirar esses pedacinhos internos pra depois fazer a depilação da parte externa, tá? Você vem com o ganchinho e tira aqui, ó. Se você tiver feito uma boa configuração de corte, ele sai facinho e facinho. Onde mais que tem? Tem aqui no ar. E... Só, né? Ah, não. Tem aqui no coração. Ai, Luke. Não deu? Não deu. Tá forte? Não é que essa linhazinha é muito fininha. Eu vou ter que tomar cuidado pra caramba na hora de tirar. Esse aqui. Essa linhazinha do coração. O coração. Não, não vai dar assim. Ó. Beleza, gente? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar, né? Esses pedaços. Porque na hora de aplicar, a gente vai aplicar um por um. Tá bom? Então, eles não precisam estar juntos aqui. Vou cortar aqui. Isso, não sabe? Hã? Isso. Ah, não. Depois você aperteu uma pinça rosa aí. Daí eu passo pra rosa. Acho que não tem um nesta daí. Ó. Vamos separar eles aqui. E... Vamos fazer a depilação. Com cuidado. Tá bom, gente? Com cuidado. Aqui, porque a gente quer tirar só o que a gente não vai usar. Né? Então, você vem devagarzinha. Geralmente, ó. Se você for... Achei que tinha ficado... Se você for dobrando, tá vendo o vinil assim? Ele já vai soltando facinho das suas letras. E ó, gente. Você vê que... Essa aqui, beleza, né? O GTM até que não são letras muito fininhas. Mas ele sai certinho, tá? Vamos tirar o mamãe e por último a gente vai tirar esse daqui. E esse daqui ele vai estar assim. Desse jeito. Deu pra entender, né? Deu pra entender. Ah lá. A Maria falou que usa a ferramenta de quiling. Pois é, Maria, que eu não tenho aquela ferramentinha. Tá bom? Mas a ferramenta de quiling é ótima pra você fazer algo. Já fez todos? Gente, maravilhosa. Ó, gente. Fica aqui, gente. A depilação de vinil também não tem grandes coisas. Se for um vinil bom, se você tiver feito um corte bom, tá? Aí ele sai facinho. E agora que é a hora da verdade, gente. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Tá feito? Ai, coração, por favor, fique. Nossa. Ai, Luke. Não, não. Não tem problema. Não vai ficar, Luke. Tem problema sim. A gente quer todos os nossos pedacinhos. Vou cortar. Cadê? O tesouro. Esse aqui, gente, ele tem umas pecinhas bem fininhas aqui. E que daí elas não estavam ficando. Então eu vou tirar com mais de cuidadinho. Tá vendo como é fininho, fininho? Olha essa bolinha ali. Vamos ver se foca. Foca, minha filha. Não focou. Mas vocês viram que tem uma bolinha minúscula ali, né? Enfim. Ah, já foi o olhinho. Aqui, gente. Agora são só aquelas... São tipo umas aspas que tem do lado do coração. Aí é melhor cortando assim, né? Porque a gente tem mais domínio. Se a gente tiver um pedacinho menor de vinil pra tirar. Tá bom? Ó. Ai, coração. Coração. Para que se apare... Pronto, gente. Deu certo. Deu certo. Não. Nossa. Diz que dá cantar vitória antes do esperado. Enfim. Antes do fim, né? Da batalha. Aqui, ó. Torceu a nossa última aspa. Mas eu já vou arrumar. Lú, tem umas pinças. Tá vendo que ela pinta roda ali dentro do negocinho? Aí. Obrigada. Agora eu vou arrumar na pinça. Essas aspinhas aqui do lado. Essa só. Essa aqui que ficou no lugar errado. A gente põe ela aqui. No lugarzinho certo dela. Ai, coração. Mas aqui, gente. Vocês podem arrumar o vinil. Tá certo? Não faz igual eu tô fazendo. De colocar na mão. Porque senão ele pode perder um pouco de cola. Tá bom? Mas aqui deu. Vou só arrumar. A posição do coraçãozinho aqui. E foi! Olha este detalhezinho. E... O que que eu devia ter me atentado? Ainda bem que deu certo, né? Mas podia ter dado errado. E eu já falo pra vocês, antes de dar errado, que podia dar errado. O que que podia ter dado errado aqui? Vocês viram que eu usei a mesma velocidade pra fazer essas peças que são maiores, né? E... Essa peça aqui é fininha. Se eu tivesse me atentado antes, eu teria diminuído, é pro mínimo, a velocidade desse pequenininho aqui. Mas é um vinil mais grosso. Por isso que não deu problema. Se fosse um vinil muito fino, ele poderia ter dado errado, né? Poderia ter levantado e tal. Mas deu certo. Então, vinil cortado. Agora, gente. Vou montar a cravinha. Faltam muitas loucas? Então, vai enrolando que eu vou ir colando os fundinhos. Tá bom? Eu vou pegar esse dali que você colocou aí. Eu tô colocando aqui, mas agora tá um soltinho. Mas aí eu vou ter que usar a... Você colocou a lateral? Ou não? Não, a lateral. A lateral das florzinhas. Você tá colando a lateral das florzinhas? Não, não. Não, agora quando eu tô enrolando... Ah, tá. Então tem que colar a lateral e o fundo. É, porque eu tô deixando pra agressar. Uhum. O tamanho agora que eu tenho que colocar. Beleza. Gente, vou colocar aqui a minha... A minha... Cola quente da UiAr. Inclusive, eu tenho que pegar o... Tem que trocar a cola. Tem que pegar a cola dela. Não tô tentando lembrar aqui aonde que tá a cola dela. Peraí, gente. Vou pegar a cola quente aqui pra colocar. E aí a gente vai finalizando as florzinhas. E... Eu vou colando os fundos das florzinhas que já estão lá. Tá bom? Deixa eu colocar essa cola quente aqui. Dá uma empurrada nela aqui. Olha o tanto de florzinha que já tá pronta aqui. Eu vou colocar só os fundinhos. Na verdade... É. Mostrar pra vocês como é que eu faço. Tá? Esse é o jeito certo de fazer, gente? Não, como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu estou fazendo frosinhas. Tá bom? Mas esse é o jeito que eu fiz aqui. E ó... Ficou bonitinha, funcionou. Pra mim está ótimo. Tá bom? Ó, o que que eu faço aqui? Eu vou colar a lateral primeiro. Tá bom? Sem queimar o dedo. Vou dar uma apertadinha nela. Segurar aqui pra colar. E daí... Eu passo a cola. No fundinho aqui, bastante cola. E coloco... A tampinha. Tá bom? Sim, rápido, fácil. E funciona, gente. Isso aí é o mais importante. Funcionar é o mais importante. Eu acho que vai ter que fazer tudo. Eu acho que vai ter que... Você não quer ligar o ar de novo, não? A mãe falou aqui. É... Por aqui. Não sei se todas, né? Tem mais corzinha aí. Eu acho que tinha que jogar bem. Tem. Eu acho que vai fazer isso aí. E aí, gente? É isso. Agora é aquele momento que a gente ama. Alguns momentos. Que a gente odeia em alguns momentos. Que é a repetição. Quando a gente tá com a mente acelerada, a gente odeia. Quando a gente tá com a mente mais devagar, a gente ama. Quando eu falo a gente, sou eu, tá? Só pra ficar claro aí pra vocês. Deixa eu colocar aqui. Esse papel aqui, gente. Esse papel glitter é o que vai embaixo. Nossa, depois eu tenho que pegar uma espátula e tirar toda essa cola quente. Mulk, na verdade... Vou colocar aqui, ó. Essa cola quente cai no liner. Senão vai pesar na base. Enfim. Esse papel... Esse papel glitter aqui, na realidade, era um papel offset adesivo. Que eu passei um BOPP glitter sólido nele. Tá? Mas a gente vai usar ele assim mesmo. Porque vai ficar bonito aqui. Então, a gente vai colocando as florzinhas aqui. Essa tá colada já. Tá também. E... Repetição. Repetição. Vou dar um oi pras meninas que eu tô vendo aí, que entraram agora. A Cláudia. Mandou oi, né, Cláudia? Tudo bom? Estamos fazendo, Cláudia? Uma caixa de sombras com flores de papel. O arquivo da flor é meu, mas não está disponível. Tem esses arquivos gratuitos, gente. Enfim. Não sei nem se vale a pena muito colocar, porque tem esses arquivos gratuitos por aí. Né? O que vocês acham? Enfim. Por que vocês comprariam um arquivo que tem gratuito vários outros formatos dele? Na internet. Enfim. Entenderam, né? Opa, opa. Vou dar um zoom. Isso, que daí pelo menos ficou mais bonitinho o vídeo. Podia colocar uma música, né? Mas não pode, porque senão a live cai. Mas aí eu não preciso ficar falando. Se tem uma música tocando, aí vocês ficam me assistindo e ficam lá, 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 lá. Pode cantar. A gente vai cantar, então. Vai, Nathani. Vai, Nathani. Escolhe a música. O outro. E a gente canta. A Nathani falou uma verdade aqui, gente. Cada um. Cada qual que vocês iguais. Ai, gente. Tá queimando a ponta do meu dedo. A gente tá cola quente. Ai, tá ficando tão gracinha, Nathani. Agora eu tô com medo. A gente fez seis e tinha seis, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai sete. Vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Sete vezes cinco dá trinta e cinco. Uma coisa abre mais assim. Não, vai dar. Vai dar. Só que você vai ter que cortar aquelas últimas lá. Vai sobrar uma flor. Ó, gente. Vai dar trinta e cinco florzinhas de papel. A gente tinha contado quantas florzinhas? A gente tinha contado vinte e quatro. É porque ele tá mais aberto, né? Tem que abrir mais. Ah, não. Mas daí ela fica com muito espaço entre os negocinhos. Não fica tão bonitinho. É, não. Ó, gente. Eu não tô colando aqui na base ainda, tá? A gente termina as florzinhas. O que dá pra gente tentar fazer, Lu? O que eu queria, na realidade, é que elas ficassem bem juntinho assim, ó. Tá vendo? Que se a gente colocar elas alinhadas... Enfim. Eu vou montar tudo aqui. Às vezes dá pra colocar umas menorzinhas assim. Exata. Exatamente, Luquiane. Exatamente. Foi exatamente o que eu pensei. Faz umas menorzinhas... Eu tento. Pra colocar... Não, mas daí eu dou uma apertada nelas aqui, entendeu? Pra colocar no cantinho. Essa última vez em casa eu vou fazer mais apertadinho. Eu tô na última, na verdade. Uhum. Vou apertar essa aqui. Daqui a pouco, gente, eu faço a aplicação do vinil. É que tem que terminar primeiro este trabalho, mas tá mais trabalho, né? Porque a gente tem que terminar essa live com as nossas frosinhas prontas. Não só a frosinha, né? Mas a nossa shadow box tem que estar pronta. Não faz sentido. Ai, que susto. Já tão sabendo que eu fiz compras na Shopee. Assim, ó, o look. Acho que assim vai ficar mais legal, ó. Você consegue ver aí no vídeo? Consigo. Né? Uhum. E daí a gente faz duas pequenininhas pra essa filé intermediária lá. Mas daí eu acho que não vai dar também. Enfim, tem o que colocar. Vamos ver se você tem. É. Eu já fiz mais cinco aqui. Tem quantas aí? Ah, meu amor. Ai, essa... 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 Peia de cola quente que ninguém merece, né? Não dá nada. Vou vir dizer... Vou chegar isso aqui pra cá. Pra teia não ficar ainda em cima dele. Vou ficar aqui, ó. Neste canto. Chegar essas molinhas pra cá. E daí a teia não fica passando em cima delas. Tá queimando os meus dedos. Cola quente é um caso de amor e ódio. Eu amo porque ela cola rápido, né? Vocês sabem que eu não gosto de cola... Cola branca porque você tem que ficar segurando uma semana e faz um PT tremendo. Cola quente é bom que ela é rapidinha. Transparente. Só tem esse fiozinho dela que fica incomodando. Mas queima os dedos. Queima os dedos da gente. É isso, gente. Quem tem alguma dúvida a respeito do processo que foi feito até aqui, quem chegou depois, quiser perguntar, pode ir colocando aí. E eu respondo vocês. Tá bom? Mas se não, a gente faz em silêncio. Eu falo toda vez que eu vou ficar em silêncio e não aguento, gente. Na hora que eu vejo, eu já tô aqui. Enfim. Sela vida. Mas gostei desse sistema nosso de look. Deu bom. Ó, essa aqui você já fez uma pequenininha aqui. Só ficou medo. Acho que não vai dar, não. Tá bem, tá bom. Minha câmera mexendo. Pronto. Tava batendo a mão aqui na câmera. No more. Não, se vocês existem a situação que eu tô aqui, gente. Vocês davam like nesse vídeo. Porque olha, eu tô tudo embolada nos fios aqui. Falar em tá embolada nos fios, eu preciso melhorar todo esse meu esquema aqui. Pra essas lives de... Ao vivo. Nossa. Deu pra entender, né? Pra essas lives de trabalho, assim, né? De fazer o negócio aqui na hora. Ele... Eu fico muito embolada. Não fica muito confortável pra mim. Mas... A Rose tá falando. Ju, dá pra fazer com papel 120 gramas. Eu também achei, Rose. Eu achei. Até falei pra Lu que ela está aqui de prova pra falar pra vocês. Eu achei que os 120 gramas ia ser melhor. Sabe? Mas os 180 gramas deu bom. E ele deu uma rigidez na florzinha. Que eu acho que ela ia ficar meio molengosa, assim, no 120. Eu acho. Você também, Luque? Você gostou dos 180 gramas? Hum? Sim. Né? Eu gostei. Eu achei que ele ficou... É, que ela ficou firminha, assim. Ficou bonito. Não sei se eu trocaria por 120 gramas, não. Eu achei que ele fosse ser difícil de enrolar. Talvez porque ela é uma florzinha pequenininha, aí fica facinho, né? Não sei. É. Exato. Se fosse uma flor maior, né? Tipo, que a... Que... Essa fitinha dela, né? Fosse mais larga. Eu acho que talvez ficasse mais difícil. Mas assim... Acho que tá muito marcado, né? É. Pode ser também. Mas assim deu bom. Assim eu curti legal. Curti... Legal. Olha, ele vai cola quente, Luque. Achei que também não fosse tanta cola quente, não. Mas vai consumindo aqui. Eu queria que eu cortava pra ter colado mais, né? Eu não consegui a cola, não sei. Ai, fechou minha cama. Eu tenho o seu chinelo aqui, Luque. Ai, enfim, gente. Estamos montando. Daqui a pouco a gente vai colocar o vinil no vidro. A gente vai posicionar elas aqui. Colar aqui no nosso... Na nossa base. Montar ela lá dentro do box. Da caixa de madeira. E depois... A gente coloca o... O Getém, mamãe, o... Te amo, mamãe. A gente coloca no vidro. Por quê? Porque senão a gente nem vai ver direito como que vai ficar, né? Então... Eu acho que já tem que ter as florzinhas prontas também. Pra colocar num lugar que dê pra ver bem. O Getém. Getém. Tu não conhece? Tá no Prisma. Getém, te amo. Alguma coisa assim. I need you, he, what you... Fala em vários idiomas, Luque. I love you. É assim, gente. Vou cantar pra vocês. Os sons são diferentes. Não, a minha live, gente, é um entretenimento. Tem música. Tem tutorial. Tem ASMR. Tem tudo nessa live. Quantos likes a gente está neste vídeo? Aproveitando que vocês têm bastante gente. Ó, temos 30 pessoas online. Quero saber se a gente tem pelo menos 40 likes. Porque, né? Se não tiver, vai ser uma grande decepção pra essa que vos fala. Já que eu tô aqui, queimando tudo meus dedos em prol do seu entretenimento. Me contem aí, quantos likes a gente tem neste vídeo. Se você foi, Deluke, você tem... Eu vou colar, ó. Eu tenho mais cinco prontas aqui, que eu tô colando... Uhum. Tem contas aí? Faltam contas. Um, dois. Ah, essa aqui já tá pronta. Coloca aqui. Ah! Tá faltando. Tem várias prontas, Luque, Ani. E eu dando bobeira? Eu achei... Nossa, essa Luque, Ani, já tava era lá. Ani, horrível. Ó, pra colar, faltam uma, duas... Ixi, Luque, mas não vai dar. Abre a sua, Ani. Não vai dar. Um, dois, três, quatro. Tem cinco pra colar, e você tem mais cinco aí, né? Seis. Seis. Deixa eu colocá-las aqui pra gente ver. Essas aqui eu vou fazer bem mais abertas. E daí a gente dá uma amiguezada. Delas. Ah, não, vai dar. Tem mais seis, né? Vai dar, mas eu vou fazer essas últimas bem mais abertas que as anteriores. Tem algumas que já estão abertas, então não vai... Não vai afetar em nada o visual. A gente só vai ter que dar uma distribuída boa. Tá? Gente, pra abrir mais a flor, o que a gente faz? Na hora de colar, em vez de apertar ela aqui e colar, você volta o espiral, dá uma abridinha na flor e daí cola, tá? Migué, isso chama. Migué. Aí, ó. Porque daí ela fica uma frosinha maior. Deveria ter feito todas assim, agora que eu tô pensando. Tarde demais. Não, mas aí ia ficar... Mas é bom ficar um monte. Até a última. Aí, ó. Precisa de mais bolinhas? Não, tem bolinhas suficiente. Tem bem mais bolinha do que frosinha. Aí, Luque. Eu vou separar elas aqui, mais ou menos, por tamanho. Né? Pra... A gente conseguir mesclar bem. O que você acha? É, ó. Tá vendo? Ó, gente, é o mesmo arquivo, tá? Mas a gente consegue fazer florzinhas maiores e florzinhas menores. Mas é o mesmo... É, o espiral é do mesmo tamanho. Entendeu? Ó, tá vendo como dá uma diferença legal? De tamanho dessas daqui pra essas daqui? Assim, enorme não é a diferença, né, gente? Mas tem uma diferença sim. Então, vou tirar aqui, ó. Fazer mais algumas grandinhas. Ó, essa aqui é bem menorzinha. Vou colocar ela aqui. Tá vendo lá? Gostei mais dessas aqui, vocês. Tenho as minhas dúvidas. Enfim, vou terminar. Eu vou, vou, vou. Nunca perdi. Daí, Luque, eu vou terminar esse aqui. E... Já vai com o vídeo? Não dá no vídeo? Não. Aí a gente tem que colar elas aqui, pra daí fazer o vídeo. Se bem que dá, né? O vídeo vai ficar centralizado, não é? Não depende das coisas mesmo. Uhum. Só não me... Cadê? Pra colar e fazer o vídeo. Você tirou o vídeo da caixinha? Tá aqui, ó. Esse é o vídeo que vai por trás, eu acho. Tem o vídeo que vai por trás, não tem? Não. É a madeirinha. É, a madeirinha tá aqui. Mas esse vídeo vai aonde, então? Mas tem o vídeo aí? Tem. Não, é porque vai assim, ó. Vai o papel, o vidro e a madeirinha. Não sei porquê, mas estava desse jeito. Estava desse jeito. Eu li ali o comentário da Rose, já ia falar o comentário da Rose de novo. O papel 120 anos. Mas eu já comentei este comentário. É, não tinha os 120 gramas. Eu pedi pra Luz comprar os 120 gramas, mas ainda bem que não tinha. Mas é, esse aqui deu certo. Hum, pode? Tá calçando aqui já, Luz? Esse aqui tá faltando só a bundinha dele. Ah, gente, ó. Vou explicar um negócio que eu tô fazendo aqui, talvez vocês não consigam ver. A hora... Deixa eu virar. Essa florzinha aqui. Nossa, essa teia do... Da cola quente é... Pra acabar. Com o piquinho do Goiás. Enfim. Aqui estão todas feitas. Tá. Uma vez que eu passo... Deixa eu fechar. Eu fecho a lateral, né? Fe... Vou abrir um pouquinho mais essa daqui. Fechei a lateral. Aí, eu passo cola nesse fundo, né? Aqui. Só que esse fundo, ele é móvel. Só empurrar ele pra lá, ele vai tudo pra lá. Então, o que que eu faço? Uma vez que eu coloco o fundinho aqui, eu aperto o miolo pra lá, entendeu? Pra ele ficar grudado no fundinho. Porque senão, ele não vai colar. Tem que dar essa pressão. No... Aí, ó. Deixar assim. Eu acho que a gente vai ter que ir colocando elas assim, meio... Não é isso que vai ser. No olho, né? Em vez de fazer... Filherinha. Filherinha. Acho que fica até mais bonito. Sim. Vai dar com o set de florzinha? Vou ter mais inscrição. Ao que tudo indica, vai. Você tá com preguiça de pegar o meu irmão. O que que aconteceu, gente? Vou contar pra vocês. Eu fiz... Ju, põe a flor viradinha. É uma opção também, Sabrina. Sabrina tá falando pra eu fazer assim, ó. Passa a cola aqui. Não, e daí apoia na base de corte. Aqui. E aperta. Isso, né, Sabrina? Mas daí, bota o que segurar. É. Não chega a relar na mão. É, porque não toda ela rela na base, entendeu? Na mão a gente tem um controle maior do que a gente tá apertando contra a base. Lux. O que você podia ir fazendo era tirando essas aranhas. Eu vou te passar as flores, enquanto eu termino essas daqui. E daí você tira tudo da aranha que tá nelas. Que legal. Enfim, gente. Isso aqui é o presente do dia das mães da minha tia. Que ela não esteja assistindo. E espero que ela não esteja assistindo nesta live. Porque senão... Spoiler. Spoiler. Do seu presente, tia. Você queima menos o dedo. Isso é fato, Sabrina. Isso é fato. Mas, gente, essa cola quente aqui, ela até... Né? Tá quente, obviamente. Mas não fica assim pelando. Tem umas colas quentes que são piores. Né? Essa da Uiara aqui é muito boa. Ela é uma cola quente por USB. Não é legal? Ela não... Tipo... Ela vai ligada numa... Num carregador de celular. Não é? E dá pra usar também na... Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Como que é. Tá? É da We Are. Eu acho que até tem um review dela. Você conecta ela numa... Como chama isso daqui? Um power bank? Num carregador portátil. Esse daqui é da We Are também. E você usa ela aí. Agora... Esses dias aí pra trás... Eu sou, gente, uma colecionadora das ferramentas da We Are. Né? O We Are Memory... Memory... Memory Keepers. E... Assim que eles fazem o lançamento, eu já tô louca pra comprar, pra compor aqui a minha coleção. Enfim. Eles lançaram uma cola quente... Esses dias... Que vem assim num... É um kit. Sabe? Que ela tem uma base e tal. Super, super legal. Mas... Vou dando essas dicas pra vocês enquanto a gente tá aqui. Vocês vão anotando aí quem quiser. Tem uma marca que se chama Zyron. Eu mostrei pra vocês esses dias uma ferramenta delas. Dessa marca. Não tem aqui no Brasil. Até tem. Não é muito fácil de achar os produtos dela, não. Mas, enfim. E eles lançaram uma cola quente que tem tipo um reservatório de bastão. Então, você põe tipo assim, três, quatro bastões lá dentro e ela vai se carregando automaticamente. Muito top, fala sério. Lançaram vários modelinhos assim de cola quente. Eu tô louca em todos. Quando eu for pros Estados Unidos, eu vou comprar todos. Quero nem saber. Quero... Eu volto com dívidas, sabe? Mas eu compro o que seja. Mas eu vou comprar. Porque é muito bonitinho, gente. Tem uma. Tem essa, uma, né? Que faz o carregamento automático do bastão. Tem uma outra que parece uma caneta. Assim. E é cola quente também. Super da hora. Tem uma sem fio. Amamos. Eu amo as coisas sem fio, gente. Eu odeio ficar conectada aqui nesse tanto de fio. Dá um nervoso. Se eu soubesse. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem um fio bem aqui me atrapalhando. Não conseguem ver. Mas tem um fio aqui bem no meio do meu rosto. Que é o que tá conectado na câmera que vocês estão vendo. E não tem outro lugar pra ele ficar. E ele é curtinho e não tem jeito. Tem que ficar aí na minha cara. Será que não fica pesado? Não fica, Maria. Não fica. Porque não é muito pesado, né? Esse bastãozinho. É desse bastão mais fininho, tá? Não é aquele bastão grossão, não. Fiz a última, Lu. Fiz a última. Daí, Kiane. Se você quiser ir colando elas aí. Aí eu faço o getém. Ou se você quiser olhar aqui. O getém de onde vai ficar. E depois a gente coloca essa parte. Essa é a última, gente. A última. Glória. 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 Você conhece essa? Não? Não? Poxa vida. Beleza, gente. Deixa eu tirar essa cola quente daqui. Inclusive, vou contar um negócio pra vocês dessa cola quente. Ela tem duas ponteirinhas. Tá vendo essa ponteira dela aí? Ela tem duas. Ó. E quando você termina de usar, antes... Na verdade, pode desligar, né? Vou desligar ela aqui. Mas enquanto a cola tá quente, a gente tem que remover a ponteirinha. Porque senão depois não consegue remover mais. Né? Vamos ver se eu consigo. Ó lá. E com cuidado, tá? Que isso aqui pra... Queimar a mão do ser humano. É daqui pra ali. Daí ela fica assim, ó. Sem ponteira. Vou colocar a ponteira. Vou colocar, né? A ponteira caiu ali. Tá desligada a cola quente. Vou deixar ela aqui do lado. Esfriando. Nossa, já ia pegar a ponteira com a mão, gente. Isso aí ia ser o fim da picada. Enfim, onde que eu coloco essa ponteira agora? Vou comer. Que ponteira? Essa. Vou deixar aqui em cima. É a da ponteira da cola quente. Deixa eu deixar a ponteira. Ai, lá vai. Não, tem que tirar pra guardar. Eu acabei de tirar as alunas. Beleza, gente. Por enquanto, essa ponteira vai ficar aqui. Eu acho que vou me arrepender desse meu... Desse meu... Dessa minha decisão. Mas tá valendo. Deixa eu tirar isso aqui. Eu acabei. Da minha base. Acabou também? Então, Luque, vamos colar. Aí depois... Ai, por que que eu desliguei a cola quente? Se a gente não vai colar tudo? Esqueci, gente. Desse pequeno detalhe. Deixa eu tentar colocar lá. De novo, sem estupiar a minha mão. Ai, ai. Acho que não. Acho que eu vou estupiar a minha mão. Não vou. Tá lá. Ai, meu Deus. Não, eu tenho aqui essas coisas. Pronto, gente. O dedo aqui já tá calejado. Eu desliguei a cola quente, mas eu esqueci que a gente tem que colar as frosinhas na base. Então, eu já vou ligar ela de novo aqui. A gente vai ter que até colocar outro bastão. Você pega ali pra mim, aqui. Na embaixo? No cantinho ali? Pode colocá-las aí. Vou passar tudo aqui, gente. Isso. Vai dar certo, vai dar certo. Ju, boa noite. E a gente vai ficar gravada? Vai sim, Sandra. Vai sim. Agora, gente. É dar uma ajeitadinha aqui. Depois, a gente vai dar uma amassada nelas, eu acho, né? Pra entrar as que ficarem muito na lateral. Tem que colocar uma menorzinha. Não, esse vidro aí, ele não fica aparecendo. Tem aqui, ó. Aqui? Uhum. Ah, não é assim? Olha lá, gente. Luke? Você tem aqui o orgulho. Você tem que colocar esta preta pra gente tentar com ele aqui, né? Não tem. Mas depois a gente tem. Depois a gente tem. Ó, Luke, vai ficar assim. Perfeito. Tá bom? E daí a gente põe... Agora eu estou em dúvida. Hã? Estou em dúvida, Luquini. Se a gente faz esse fundo com esse dourado mesmo. Ou se a gente faz esse fundo vermelho. Tem um vermelho? Um vermelho mais escuro, eu acho. Você acha que vai ter um contraste melhor? Eu acho que vai ficar mais bonito do que esse dourado aí embaixo. Você tá bem? Uhum. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Perfeito. Ó, gente. Olha o serviço. Serviço, porco. Vai dar certo. Vai dar certo. Olha lá. O que vocês acham, gente? Linda do meu coração. Para de falar errado que está incomodando a mamãe. O que eu tô falando errado, gente? A minha mãe. É da Frozinha, é isso que está incomodando a mamãe? Eu falar Frozinha? Não é possível. Ajeita a coluna. Ajeita a primeira coluna, falou a Rússia. Achei que era... Tenta direito. Ajeita a coluna. Olha lá, Luque. O que vocês acham, gente? No vermelho, no rojo. Eu ia falar. No vermelho. Ou no dourado. Olha lá, Luquinha. Pra sua mãe. Estamos imaginando aqui, gente. O que que fica melhor. Que outra opção que tem? Aqui. Ah, direto? Não fica tipo um craft? Não sei se não ficou feio. É, não. Não mesmo. No vermelho? Olha aí, o povo tá falando no vermelho. Eu também acho que no vermelho vai ficar melhor. Então, Luque, ali. Ô, senhor. Paciência. Não, Luque. Tá de boa. Tá de boa. Vamos cortar. Será que eu consigo cortar isso aqui no zóio, gente? Será que é falar assim que tá irritando a minha mãe? Irritando. Tá irritando a minha mãe? Vamos aí. Eu falo brincando. A Luquinha já veio correndo. Não tem de fazer na mão. Ó. Aqui já foi. Agora. Deixa o pedacinho aqui. Aqui. Nossa. Cortei mal. Não, não abre não. Não abre não. Mas vai lá fora lá, tipo cachorro. Deixa o marido. Aí que a gente não tem paz mesmo. Ó, Luque. Pronto, Luque. Fica olhando aí na câmera. Que eu vou posicionar essas rosinhas aqui. Eu vou posicionar... Não, eu vou posicionar quatro no canto. Né? Porque o canto tem que... Eu acho que dá pra gente fazer assim. Um contorno. E depois ir posicionando o resto. Aí é. Né? Daí a gente não corre o risco de dar ruim. Pegar quatro grandes. E colocar no contorno. Olha lá. Você vai olhando aí. Spike tá te enganando. Eu tava olhando o clareiro e tava misturando pela câmera. Essa é grande ou essa é pequena? Faltar quatro grandes nos cantos. Faltar quatro grandes. Porque daí essa dos cantos dá pra gente dar uma apertadinha nelas. né? Vou colocar aqui. Aqui. Já tá te correndo essas caixas. Aham. Vou ver como... Só que eu tô pegando menorzinhas aqui. Assim, né? Assim, né? Porque o canto vai ter que ficar em... Em... Em fileira. Não tem jeito. Não tem jeito. Beleza, gente. Vocês vão assistindo aí. E vai dando bom. É, não. É, não. Eu tô colocando aqui. Que daí a gente consegue apertar elas pra dentro. Entendeu? Na hora de colocar na caixinha. Eu acho, né? Vou colocar. Então, eu não quero que apareça essa lateral. Depois a gente dá uma macetada nelas do canto. Vou pegar. Eu tô olhando pela câmera como tá ficando. Melhor, né? É, que dá uma visão de cima. Aí eu olho certinho onde eu tô colocando. Nossa. Quase que desmonto. Tudo aqui o setup. Não tem limpeza. Ai, ó. Dá pra eu olhar aqui. Não, mas tá... Tem aranha aqui só na minha mão agora. Não tá ficando em cima da... Ó. Dá pra eu olhar ali. É melhor eu chegar no computador. Olha. A Tatiana colocou o dourado. Mas eu acho que vai ficar melhor nessa daqui mesmo. Tá bom. Agora eu tô com medo de novo. Tô com medo de novo de não dar. Da gente fazer muito certinho assim e não dar. Não dá, entendeu? Tô com medo de novo. Tem medo de novo. Ai, senhor. Vou ver se tem uma pequenininha ali. Ou uma bem grandona aqui. Ó, céus. Ai, Luque. Tá me dando um pequeno desespero. Vou colocar mais uma. Uma apertadinha aqui. Ó, não. Ó, não. Aqui, ó. Deixa eu ver se fica muito... Aqui. Assim... Tem uma maior aqui, ó. Olha lá. Né? Tem que dar essa pensada antes, senão. Tipo, no canto que é mais... Que é mais chato. É. Tem uma maiorzinha aí em cima. Olha aqui. Pra ela fechar. Será que não tem nenhuma... Às vezes você consegue apertar também uma outra menorzinha. Abrir uma menorzinha, tipo? Não. Porque às vezes na linha de baixo, quando você for colocar, você consegue preencher esse espacinho. E ficar faltando. Nossa, mas ficou tudo... Ó. Sim. E embaixo fica assim. E daí depois a gente... Eu já vou deixar todas elas no lugar do canico, senão... Eu já vou... Já vai me dar um chifrúcio. Aqui. É bom a gente fazer, assim, o contorno. Porque daí depois dá pra gente ir apertando elas aqui dentro. Uhum. Nossa, Lu, que ali parece que a gente fez contado. Parece até que a gente tinha... Ó. Planejado. Ó lá. Parece até que a gente tinha planejado. Assim tá perfeito, né? Sim. Ficou lindo. Nossa, se ficasse bem apertadinha, eu ia precisar nunca mais. A preguiça da Lucia e Nico. Depois que a gente tira as... As teias de aranha. Um elefante se balançava numa teia de aranha. Não percebeu. Hã? É que a coisa não... Não pode pôr. Não pode. Se o YouTube pega a música tocando, ele derruba a live. Sério? Não. Por causa de direitos autoristas. Tô no campo mesmo. Tá entediado aqui, Kines? Não. Você dá tanta notícia que eu não tenho. É, gente. Opa, opa. Quanto vocês cobrariam em um trabalho desse? Que vocês fossem fazer pra vender? Me digam nos comentários. Pra eu saber. Não, mas... Me comentem nos comentários. Pra gente saber, né, Luque? Vai, lógico. É um trabalho assim que dá... Dá trabalho. Não é não? Uhum. Mas assim... Tem que ser o projeto... Tem que ser o projeto... Ó, soltou uma florzinha aqui. Vou até colar ela de novo. Tem que ser o projeto... É já no... Na moldura, né? Então, é um projeto mais caro mesmo. Quanto será que o povo cobra por aí? Não sei. Eu arriscaria dizer que dá pra cobrar aí... Uns 60, 70 reais. Na moldura dá pra cobrar ainda mais, eu acho. Né, Luque? Uhum. E quanto será que sai só a moldurinha? A moldura deve sair o quê? Uns 40, 30, 40 reais? Você lembra quanto você falou? Não. Não, cobrou uma. A moldura deve sair uns 20, 30 reais. Por aí. Deve ter sido uns 20 reais. Uhum. Mas o trabalho... Eu cobraria uns 70 reais. Com a moldura? Hum? Com a moldura. Porque em papel você gastou quanto? Eu não sei... Foram 6 a 2 reais, 12 reais mais ou menos, né? Eu acho que era assim, 10 reais, porque nem todos foram... Em 90. Em 90, foi o... Olha lá, a Sandra pensou em 80 reais. É por aí, Sandra. Eu também iria nesse caminho. Uns 80, 70, 80 reais. Nossa, eu perdi onde é que você não colocou ainda. As do bem. Nossa. Arainha, arainha. Ai, é do meu caminho. Eu também pensei em 80. Quantas folhas de papel gastou? Foram 6. 6,5 na realidade. Pelo... Por causa do fundo, é. 6,5. Mas ela comprou aqui numa papelaria mais cara, né? Então, ela pagou em algumas 2 reais. É, 1,90. Né? Em algumas folhas. Mas assim, se a gente compra numa tacada, ela sai mais barato. Né? E material, não gasta muita coisa, gente. É mais o tempo. Né? Do trabalho. É mais o... O corte, o corte, o corte, o corte. O corte, o corte, o corte. É. Até que o... Assim, pra máquina não é muito trabalho também. Né? É mais o enrolar e colar. Que dá... Que dá mais trabalho. Os outros trabalhos são mais... É. É. E tem a arte também. Mas, se você for fazer o trabalho, tipo assim, pra uma venda mais atacada, não personalizada, tipo, com o nome da pessoa. Igual, o que a gente fez aqui não tem nome. Né? Ele é só um... São palavras genéricas, por assim dizer, que pode dar pra qualquer pessoa. Entendeu? Então, dá pra fazer em atacado. E daí, diminui o preço também, né? Isso. Mas, eu acho que seria mais ou menos isso. Mais ou menos essa média de preço aí. 70... 80... Reães. Quem ainda tá faltando? Vocês três. Quatro. Só mais quatro. Só mais quatro. Dá um jacalhado aí, que precisa cair mais em mim. E acabou. Hã? O que é que vocês estão achando, meninas, deste resultado? Tá cheio de teinho de aranha, mas a gente vai tirar. Tá? As teias de aranha aqui são obstáculos do caminho. Mas, quando, pra finalizar, a gente faz uma limpeza aí. Eu estou cheia de teia, né? Teia de cola quente, na realidade. Mas tem que fazer, Luque, desse jeito que a gente fez. Primeiro tira as teias e depois tira de novo. Lindo, falou a Sandra. Quem já fez um trabalho desses, conta pra gente aí nos comentários também, né? O que é que a gente tem que saber. Quem já teve todo este trabalho também. É, não. Não é. Não foi a gente que inventou, né? Esse tipo de shadow box. Vocês viram lá, eu tirei um print. Tirei um print, não. Mostrei um print pra vocês. Nossa. Que tinham várias, vários modelos. Né? E dá pra fazer, gente, com... Aqui a gente tem cores diferentes de flores, tá vendo? Tem florzinhas... Nossa, ficou lindo, Luque. Tem florzinhas mais escuras. Tem florzinhas mais claras. Eu acho que o fundo vermelho ficou perfeito, viu? No dourado não ia ter ficado tão legal. Agora, gente. Essas florzinhas vão aqui, ó. Tá? Ih, Luque, Ani. Vamos inserir essas florzinhas aqui dentro. Não, é que depois a gente vem com a base aqui. Ah, meus amores. Vocês podem se apertar aí. Se aconchegar pra caber. Queremos nem saber, né, Luque? Vai caber sim. Vai caber sim. Ficou bom com a moldura preta, né? Ficou bom. Pequenita, me deu medo agora. Ó. Elas não entrarem. Elas vão entrar. Queremos nem saber. Você tem que vir apertar aqui de um lado, enquanto eu aperto do outro. Senão elas ficam saindo. Eu aperto de um lado e elas saem do outro. Você quer que eu aperte o outro? Ó, você não deixa elas saírem aqui. Tá? É porque tem um degrau ali. Então. Vamos ver. Vamos ver se a gente colocá-las fechadas assim. Não contava com a minha astúcia? Ah, era isso que a Maria Cereza tava perguntando lá em cima. Não. Se elas iam entrar. Não, mas eu acho que nós estamos vendo, né? Vou entrar assim. É só a gente dar... É porque ele tem um degrauzinho aqui. E conforme a gente vai... Aí, ó. Lá dentro. Tá vendo? Conforme a gente vai apertando umas, as outras vão saindo. Mas vai dar certo. Aqui. 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 Não, não tem nem. Isso vai entrar. Eu acho que eu não tô tendo uma boa vida. Aí. Aqui entrou, gente. Calma. Agora a segredita é segura pra não sair daqui. Isso. Pode tomar assim. Pode. A minha não está diferente do que antes. Tá vendo que vai? Umas vão entrando, as outras vão saindo. Mas vai dar certo. Então. Aí. Vou dar uma puxadinha pra lá. A gente pega com a pinça. Peraí, peraí. Pode tirar essa pola quente aí pro nosso caminho que não vai acabar aqui se queimando. Isso. Segura. Aí pra essas prosinho não sair. Vai virar um pouquinho. É assim, gente. A Maria Treza. Que medo. Perde isso aí. Perde nada, louco. Não dá certo. Tem que puxar ele um pouquinho pra lá. Então. É assim, gente. Não é pra forçar não. Não é pra forçar não. É pra não deixar elas saírem enquanto a gente tá apertando elas pra dentro. Cadê a minha pinça? Eu vou dar uma salpinha. Não. Não querendo. Não querendo. Deixa eu ver aqui. Mas essas daqui, louco, não pode deixar elas entrar assim, né? Deixa eu chamar essa pra cá. Não, pega. Nossa, que calor. Você não quer ligar lá? Liga lá. Espera aí, gente. Respirando. Daqui a pouco a gente põe um vidro. E... Não, vem o... Eu não sei onde é esse vidro. Esse vidro é daqui. Acho que tá por cima do papelzinho, né? Desse papel. Hum, pode ser. Não tem certeza disso. Pode ser. Yeah. Almost. Almost. Quase lá, gente. Quase lá. Entra. Ai. Cadê? Cadê? Segura. Eu não lembro se eu tinha ouvido e depois isso da tinta, né? Acho que não. Não lembro. Porque depois a gente tira. Rufem os tambores. Não quero nem virar. Ai, gente. Como que eu não ia querer virar, galera? Esse daqui, ó. Ahn? A gente vai fazer alguma coisa. Não, dá pra empurrar aqui, ó. Eu diria que se empurrar assim, gente. Pois é, tá vendo? A gente vai ver se o gancho aqui tá me machucando. Mas tá legal. Aí, gente. E agora, as letrinhas vão assim. Nossa, tá tudo bem. Não é? Só arrumar essa. Nossa, essa bagunça, gente. Na mesa já me dá um intuito. Hum. Pois é, eu não sei mais qual que é o lado dela. Hum? Não, eu falo do lado de cola dela. Tá bom. Ó. Cadê o... Agora vai assim. Certo? Ai, que lindo! Valeu a pena. Gente. Vou tirar isso aí. Agora eu tenho que tirar. Pronto. O... O vinil... Deixa eu pegar ela no copo. O vinil, a gente tem que transferir, né? Desse... Desse... Não, do liner dele pro vidro. Tá bom? O que eu vou usar aqui? Vou usar. Pega pra mim, meu. Tem uma... Nessa armada aí. Uma fita trepe. Aqui. Eu vou usar esta fita... Isso aqui é fita de pintor, que chama. Mas é uma fita crepe azul. Tá bom? Pra gente fazer a transferência. Como que a gente faz? A gente tira do liner com a fita crepe e transfere pro vidro, tá? Mostrar aqui pra vocês. Chama trânser. Você pode usar o material próprio pra trânser, né? Existe um material que é próprio pra trânser. Mas eu não tenho ele aqui. Ele é caro e fita crepe é mais barato. E a gente pode usar do mesmíssimo jeito. Então, por que trânser? Porque você tira do liner, né? O vinil. Ó. Vocês viram que eu usei a espátula pra fazer a fixação. Mas não é qualquer fita, né, gente? Tem que ser uma fita que colhe, mas que descolhe bem do vinil. Tá vendo ali? Tá na fita. A gente consegue ver através da fita aonde que tá o geteio, né? A escrita. E a gente posiciona. O ideal ainda aqui era que tivesse uma fita mais clara. Mas essa aqui vai dar. Look. Pronto. Você aplica lá. Pega a espátula. Faz a transferência. E depois remove a fita. Ai, que lindo! Já quero fazer um pra minha mamão. Será que a minha mamão ainda está aí? Eu estava incomodando ela com as minhas palavras. Mas será que ela ainda está aí? Ao vivo? E agora, gente, a gente faz aí pro resto. Eu vou fazer esse pequenininho aqui primeiro, tá? E depois a gente faz o mamão. O mamão é ótimo. Aí, ó. Dica pra vocês aqui. Posicione o seu transfer o mais reto possível com o seu desenho. Porque daí você já usa o transfer como alinhador também, tá? Aqui. Vocês verificam, né? Se tá saindo tudo direitinho. Tá lá. Ai, que gracinha. É por aqui, né, Luke? Uhum. Ah, deu todo um tchan esse coraçãozinho. Fala, meu irmão. Não, meu. E, gente, isso aqui é fininho mesmo. É menos de um milímetro tem isso. Essa fitinha aqui. Né, Lu? Meu Deus. Saiu, hein? Saiu, hein? Saiu. Um só que ficou grudado. Que é aquele um. É aquele um, ó. Mas já ficou também, porque, Ani, aqui não tem vez. Aqui quem manda somos nós. Orgulho. Vamos tirar o mamão do nosso liner. O que a gente faz aqui, gente? Ai, a minha fita crepe é muito estreita. Não vai dar pra usar. Vou precisar do transfer. Claro que não, gente. A gente pega outro pedaço de fita. Opa, opa. A gente pega outro pedaço de fita. E põe aqui, ó. Entendeu? Mas, se você tiver fita crepe larga, melhor. Inclusive, para as alunas do treinamento. Nossa próxima oficina, a gente vai usar vinil. Já tá lá a lista de materiais pra vocês. Um dos materiais que eu coloquei lá na lista é justamente esse transfer. Tá? E eu coloquei alguns links da onde vocês encontram esse transfer pra comprar. Mas também falei que vocês podem usar a fita crepe. Tá certo? A fita crepe larga, né? Se vocês pegarem a larga aí, melhor. Tá aí, ó, gente. Perfeito. Tirando essa... Essa teia de aranha. Vamos posicionar aqui. Tá reto? Parece, né? A Pepper já está entediada, gente, com a nossa live. Vocês, eu espero que não. Tá? E a nossa revelação final. Não. Tan, 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 tan. Ai, não. Luqueni merecemos um parabéns por esse trabalho. Isso daqui, gente, vocês não precisam jogar fora, tá? Vocês guardam no liner. Pega e coloca aí a sua fita crepe no liner. Dá uma enroladinha nela, porque senão ela solta. Tá? Até que eu vou prender ela aqui, ó. E você pode usar pra outros trabalhos. Esse é o seu transfer aqui. Tá certo? Vou guardar meu transfer. E... Ah, Luque. Cadê o lencinho? Vou me descer aqui pra gente tirar os dedos. Marcado. Mas é dos meus dedos que ela tá marcada. Pega o lencinho e descer. Depois eu vou me descer lá. Eu esqueci de falar aqui. Vou tirar, gente, pra gente fazer aquele... Aquela visão do paraíso. Vamos tirar tudo aqui do caminho. Saia do nosso caminho. Sujeirinho. Não, arrumou. Tem que passar por cima. Ó. Vou limpar aqui o vidro, tá? Pra não ficar com as marcas do meu dedo. Secar. Gostaram, né? Onde compra essa moldura, Sandra? Essa moldura a minha prima comprou no mercado. Mas você pode procurar moldura box. Tá bom? A gente ia ter limpado o vidro por dentro. Eu também mais... É que eu cheguei nessa hora de sair pra sair. Too late. Não, depois a gente tira. Amanhã. Tá aí, gente. Não, ainda tá sujo aqui. Na luz ainda pega. Nossa, gente. O que a gente vai ver aqui também? O que a gente põe? É polido aqui, tá? Tá bonito. Pronto, gente. Jetoy. Nem sei se é assim que fala. Mamon. Acho que não é mamão, não. Eu acho que é mamão. Alguém... Mentira, eu tirei aqui, ó. Vou tirar o do outro lado. Pode ficar igual. Saiu um só, saiu dois. Não, saiu um só. De um lado. Não foi então. Não tá tirado. Não, não, não. Cruz. Peraí, gente. Tem que ficar simétrico no negócio. O que é lindo? Nossa. Não dá. A cabeça não dá. Pronto. Saiu. Mais uma olhentadinha aqui com mais cuidado agora. Pronto. Olha lá, gente. Esse é o resultado do nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado. É um projeto que tem mistério? Vou sentar aqui, Luke, pra fazer o encerramento. É um projeto que tem mistério? Mistério não tem, né, galera? Mas é um projeto que dá trabalho. Mas, né? Tudo que dá trabalho também tem a sua recompensa. Eu amei fazer. Amei. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado também. Dá o seu trabalho, mas também... Que amorzinho. Que gracinha. A cachorrinha aqui já tá doida da cabeça. Enfim, gente. Ah, vocês estão vendo o meu reflexo lá. Espero que vocês tenham gostado. Tinha tentando colocar ele sem reflexo. Aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. Desse nosso projeto aqui. Mais um do Dia das Mães pra vocês. Na semana passada, eu fiz este projeto aqui. Que está disponível. Pepper. Que tá disponível pra venda lá no meu site. Quem quiser o arquivo, né? Tá disponível. É o nosso segundo projeto do Dia das Mães. Tá chegando o Dia das Mães. Então, quem fizer algum projeto desse tipo aqui, me marca que eu vou ficar muito feliz em ver. Tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. Esse vídeo vai ficar gravado. Quem quiser reassisti-lo depois. Uma salva de palmas à Luque. Ajudante do nosso vídeo de hoje. Sem ela, a gente teria demorado muito mais. Foi ótimo. Obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. Nós vemos no próximo vídeo. Beijo e tchau. Se inscrevam na imersão Sulete Experts, tá? www.suleteexperts.com.br Vejo vocês na nossa próxima live na segunda-feira. Na terça-feira do arquivo gratuito. Beijo pra vocês. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Beijo e tchau. 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 Tchau.